Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos resolver mais uma questão envolvendo o movimento retilíneo uniforme, ou seja, envolvendo a função horária da posição do movimento retilíneo e uniforme. Então, vamos lá para a questão que ela diz o seguinte. Então, deixa eu colocar aqui o apontador, onde ele diz o seguinte. Um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária 5 minutos e pega um táxi para alcançá-lo. O ônibus desenvolve uma velocidade de 60 km por hora e o táxi de 90 km por hora. Então, vou colocar aqui o marcatexto. Pronto, está aqui. 60 é a velocidade do ônibus e 90 é a velocidade do táxi. Só lembrando que a unidade medida de velocidade está em km por hora. Então, vamos analisar o desenvolvimento da questão e a gente vê se precisa transformar ou não. No entanto, eu já vi que o tempo aqui está em minutos. Então, eu vou transformar para hora e a gente trabalha tudo em km por hora, velocidade e o tempo em hora. Então, ele pergunta o seguinte. O intervalo de tempo necessário ao táxi para alcançar o ônibus é em minutos. Espera aí. Se o táxi vai alcançar o ônibus, então quer dizer que vai ter um ponto, existe um ponto onde a posição do táxi, ela será igual à posição do ônibus. Então, o nosso ponto de partida aqui será a posição. Eles vão ser iguais. Só que ele me deu uma outra informação. Ele disse que o ônibus, ele já tinha gasto um tempo de 5 minutos. Então, se ele gastou um tempo de 5 minutos, então quer dizer que ele já percorreu uma certa distância, um certo deslocamento, que eu ainda não sei. Se aqui é o marco zero, se aqui é o marco zero, então que posição será essa daqui? Então, se eu tenho tempo, aonde 5 minutos, transformando para a hora, é 5 dividido por 60 horas. Vou deixar dessa forma aqui. Se eu precisar dividir, calma, ainda não. Tá bom? Então, olha só. Lembrando que S é igual a S0 mais V vezes T. Se eu passar esse cara para frente, fica S menos S0, é velocidade vezes o tempo. E isso daqui é o deslocamento. Velocidade vezes o tempo. Então, o deslocamento que o ônibus já fez, lembrando que a velocidade do ônibus é 60 km por hora. Então, ele andou a 60 km por hora em um tempo de 5 sobre 60. Então, o deslocamento que o ônibus já sofreu foi de, olha só, 60 em cima, 60 embaixo, corta, sobrando apenas 5 km. Então, quer dizer que essa posição bem aqui é o quilômetro 5. Tá bom? Então, agora a gente pode montar as funções. Então, eu vou montar primeiro a função do táxi, que é S0 mais V vezes T. Então, a função do táxi, ele está no marco 0, então é 0, a posição inicial. E a velocidade do táxi é 90 vezes T. Então, isso daqui vai ser igual a 90T. Então, já achei a posição do táxi. Agora, eu vou encontrar a posição do ônibus, que é igual a S0, V vezes T. Então, a posição do ônibus, a posição inicial dele foi o quilômetro 5, que nós já encontramos, que ele já tinha deslocado 5 km. O ônibus, a uma velocidade de 60 vezes o tempo. Você pensou que esse tempo aqui não é 5 sobre 60? Não. 5 sobre 60 foi só para a gente descobrir o deslocamento que ele já tinha sofrido. Agora, eu quero saber quanto tempo é da posição que ele está até o ponto de encontro. Tá? Então, a posição inicial, opa, nem precisa isso daqui, nós já chegamos aqui na função do ônibus. E como elas são iguais, a gente vai pegar aqui espaço que o táxi percorreu, é igual ao espaço que o ônibus percorreu. O táxi é 90T e o ônibus é 5 mais 60T, tá? Resolvendo, a gente chega à conclusão que 60 vai passar para o outro lado. Então, fica 90T menos 60T é igual a 5. Isso daqui vai dar 30T é igual a 5, 90 menos 60 dá 30. Então, o T será 5 sobre 30. Isso está em horas, tá? Isso está em horas. Se eu quero descobrir em minutos, o que é que a gente faz? Multiplica por 60. Então, a resposta, olha só, eu posso 60 por 30, sobra 2. E 5 vezes 2 vai dar 10 minutos. Então, essa é a resposta que ele queria. Só que, se ele tivesse pedido em que posição ocorreu esse encontro? Aí, você ia pegar e substituir aqui por 5 sobre 30. Então, a posição de encontro seria 90 vezes 5 sobre 30. Professor, por que 5 sobre 30? Porque tem que estar em hora, já que a gente usou a velocidade em quilômetros por hora. Então, essa posição seria, simplificando isso daqui, dá 3. E 3 vezes 5 dá 15 quilômetros. Então, na posição 15 quilômetros, se dá o encontro. E ele gastou 10 minutos, o táxi gastou 10 minutos para alcançar o ônibus, na posição 15 quilômetros. Tudo bem? Então, você observa que é muito parecido com a questão que nós resolvemos na aula anterior. E, se caiu uma questão dessa envolvendo funções horária e posição de encontro, você já sabe como resolver. Tudo bem? Então, a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.